O que está triste, irmão? Que desanimado E por que te abates Tão emocionado Levanta e anda Não fique esbarato Olhe pra Jesus Seus pecados na cruz Foram apagados Se está triste, ore Ao teu Salvador Ele está atento Ao teu clamor Por que te abates Perdendo o amor Não corre da peleja Ou não vem que beija Glória pro Senhor É todos que temem Em mim é o anjo do Senhor Renove as forças Pensa o tentador Que está conosco Ao nosso redor Ele nos dá vitória Vamos para a glória Orar com o Senhor Ele nos dá vitória Vamos para a glória Orar com o Senhor Dasha o setmana É pode até ? Fui Segue 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 Que está Segue Segue Especial Segue Obrigado.